Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Errei vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, alguém que eu encontro a vida de vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Sobre o que o senhor acha que é o novo poema do poeta Papai Smurf? Bem tímido, considerando que ele está escrevendo há uma semana, eu diria que será sobre o maior poema que nós já ouvimos. Tomara que esse poema faça jus a toda essa espera. Não é um poema, gênio, é uma peça. E não só será o meu maior trabalho até hoje, mas também terá os meus Smurfs favoritos. Smurfette. Os testes serão feitos no Teatro Smurf, e todos os Smurfs serão bem recebidos. Por que eu faria o teste? Eles nunca me escolherão. Você seria perfeito para o papel, simplesmente perfeito, não acha lindão? Smurfar ou não smurfar? Essa é a questão. Minha nossa, gênio, você não está nervoso com o teste para a peça do poeta? Eu? Nervoso? Qualquer Smurf sabe atuar, tudo que tem que fazer é falar e andar ao mesmo tempo. Nossa, eu não sabia que era tão difícil. Por que não está ensaiando sua fala, tímido? Com tantos Smurf fazendo testes, eu não terei chance nenhuma. Imagina, com seu treinamento, você será perfeito para o papel. Mas, vovô, acontece que eu não tenho treino nenhum. Ah, mas terá? Para atuar como uma árvore de Smurfetinha, tem que se sentir como ela. Ah, na verdade, eu me sinto um pouco bordo, sabe? Onde está sua fé, Smurf tímido? Depois que o poeta estiver no palco, será o astro da peça. O senhor acha mesmo que eu vou conseguir? É claro que vai! Afinal, você já me convenceu de que é uma árvore... Ah, essa irmã frutinha deve estar saborosa. Próximo! Aham! Eu odeio fazer testes! Atores, sempre reclamando. Parece que precisa de mim. Gênio, mas você já fez o seu teste. O que eu posso fazer se esqueci minhas falas? Além disso, o que você precisa é de um Smurf gênio, o agente das estrelas. De agora em diante, somos uma equipe. Seus problemas são meus problemas. Então, qual é o nosso problema? Eu preciso de um palco, cenários, roupas e de um Smurf que faça par com o Smurfet. É, parece que você tem um problema. Com licença, poeta. Tímido, o que você está fazendo aqui? É que eu gostaria de fazer o teste. Eu sou um ator? Tímido, tímido, tímido. O teatro exige muita confiança. E acho que tem um motivo para te chamarem de Smurf tímido. Além disso, você precisa de experiência. Principalmente se quiser estar em uma de nossas peças. Poeta, a primeira coisa que temos que fazer é organizar uma equipe de palco. Puxa vida, se eu tivesse alguma maneira de provar que eu sei atuar. Onde estão os ajudantes que me prometeu, gênio? Eu não posso fazer tudo sozinho. Oi, poeta. Oi, gênio. Ah, os Smurfs que eu estava procurando. Agora lembre-se, não vamos ceder a nenhuma exigência desnecessária. Estamos prontos para trabalhar quando quiser, poeta. Sim, o que você quer primeiro? Não tão rápido. Eu vou torná-los as estrelas da peça. Mas essa é minha última oferta. Gênio, o papel é só para uma estrela. O que eu vou fazer com três estrelas? Não me pergunte. Você é o escritor. Obrigado, porta. Eu sempre quis ser uma estrela. Eu também. Bem, você tem muito trabalho a fazer e eu quero tudo terminado hoje. Hoje? A vancarte. Como pode? Isso é um absurdo. Isso é um pouco de ser. Não é um absurdo também. Agora é minha chance. Não me importa se o poeta nos tornará estrelas. Eu tenho coisas melhores para fazer. Você tem toda a razão. Poeta, eu... Nós estamos muito felizes de estarmos na sua peça. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, por que não tiram o dia todo de folga, hein? O dia de folga? Mas é claro, uma relaxada nunca machucou nenhum Smurf. Obrigado, poeta. Até mais. Au revoir. Foi mais fácil do que eu pensei. Depois que eu mostrar ao poeta que eu posso atuar como qualquer Smurf, ele vai colocar na peça dele. Agora, acho que eu serei o Alfaiate. Alfaiate, tem certeza que está tirando minhas medidas para a roupa certa? Acho que sim. Quer dizer, é claro que sim. Você vai ficar maravilhosa. Confie em mim. Com licença, Alfaiate. Você viu o pintor? Eu andei procurando-o por toda a parte. Vou ver se consigo achá-lo. Olha, fica à vontade, Smurfette. Eu volto já, já. Vamos ensaiar suas falas depois, Smurfette. Quando não estiver tão... Enrolada. E os Smurfs acham que ser atriz é glamuroso. Isso vai dar um jeito. Onde está o pintor? Eu não sei. Eu não o encontro em lugar nenhum. Aqui estou eu. É, já era a hora. Está tudo no cronograma. Champignon, agora eu diria que já está tudo coberto. Eu entendi o que disse. Venha, gênio. Vamos ver que tipo de trabalho o Abelidoso está fazendo. Eu vou ficar tão feliz quando esse dia acabar. Abelidoso, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando meu cinto de ferramentas. E para que você precisa daquilo? Eu sinto que não sou Abelidoso sem ele. Mas eu te disse, quer dizer, o poeta me disse que tinha o dia inteiro livre. É verdade. Acho que não preciso dele agora. Oi, poeta. Oi, gênio. Abelidoso, onde você pensa que vai? Oi, poeta. Oi, gênio. Abelidoso? Mas eu pensei que você tivesse ido para lá. Sabe, às vezes eu sinto que estou em dois lugares ao mesmo tempo. Tudo bem. Está tudo saindo bem? Sim, sim. Eu só estou dando. Quer dizer, terminando meu trabalho aqui. Devo confessar, gênio. Estou muito surpreso com o caminho que as coisas tomaram. E vai ficar mais surpreso quando souber que eu sou o Abelidoso, o pintor e o alfaiate. Oh, alfaiate. Eu quase me esqueci. Alfaiate, onde estava? Não acha que esse vestido ficou um pouquinho largo na cintura? Oh, não se preocupe. Eu conserto em um minuto. Não, tudo bem. Eu prefiro engordar para caber nele. Foi legal, poeta, nos dar o dia de folga. Ah, estou vendo que já terminaram. Poeta? Estou louco para ver o que vocês fizeram. Eu também. Isso mostra o que um pouco de trabalho faz. Trabalho? Mas ficamos deitados aqui a tarde toda. Vai saber. Vai ver que para um escritor isso é um trabalho. Vai logo, gênio. Eu não posso mais esperar. Ah, grande Smurf. Eu não estou entendendo. Está horrível. Olha só o meu vestido. Eu me recuso totalmente a continuar com esse ensaio. Como você pode fazer isso comigo? Mas tudo isso que está vendo, todo esse trabalho é falso. Ai, o que eu vou fazer agora? É sério, poeta. Não fizemos. Mas eu vi você, você e você. Bom, não era eu. Ou eu. Ou Moa. Se não foram vocês, então quem foi? Quem será? Ei, o que está acontecendo aí atrás? Ah, não pode se esconder de mim. Afinal, é com o Smurf gênio que você está falando. Eu não sou um boboca. Todo Smurf sabe disso. Opa! Aham! Eu sabia, você é um impostor. Só há um Smurf gênio em toda a vila e sou eu. Eu acho. Papai Smurf tem um impostor na nossa vila. E ele quase estragou a minha peça. A sorte é que o habilidoso pintor e o alfaiate reais vão consertar tudo. E o poeta prometeu tornar nós todos estrelas. Está se sentindo bem, papai Smurf? É que eu acho que o senhor está agindo de uma forma estranha. Bom, mas quem não está, né? Grande Smurf! Incrível! Simplesmente incrível! Pode até tentar, mas não pode me enganar. Eu, gênio Smurf, sei quem é o papai Smurf quando o vejo. Gênio! Opa! Desculpa, papai Smurf. Na verdade, sou eu. Tímido! Eu sinto muito por tanto problema e dor que eu causei. Mas eu só queria provar pra vocês que eu sou um ator. É, tenho que admitir, tímido, que você me enganou direitinho. Ah, não, é verdade. Eu só queria uma chance de atuar na peça do poeta. Me desculpe, mas é tarde demais. Eu já encontrei a minha estrela. Quer dizer eu? Mó? Eu? Não sejam bobos. Hã? Só há um Smurf certo para a minha peça. E esse sou eu. Não, 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 não. Por favor, em seus lugares. Com certeza esse não é o papel que tínhamos em mente. Bom, disseram que queriam ser estrelas. Podem puxar! Muito bem, poeta. Agora é com você. Eu, eu, eu... Poeta? O que aconteceu, papai Smurf? Ele tá doente? Não, tímido. O poeta tem o que os atores temem. O pânico de pau. Nossa! E agora o que nós vamos fazer? Nós não, tímido. Você. Eu? Como um velho sábio já disse, o show deve continuar. Você sempre irá me amar. Enquanto houver estrelas lá no céu, eu a amarei. Ah, nossa! Me dá seu autógrafo, Smurf tímido. Mas é claro. Parece que de agora em diante teremos que chamar o tímido de Smurf ator. O que pretende fazer agora? O que todo ator sonha em fazer. Eu vou ser um diretor. Ei! Ei! Legenda por Sônia Ruberti